O que lhe sinto pés O que lhe sinto a minha vida? O que lhe sinto com a minha vida? O que lhe sinto com a minha vida? Mas não vejo que você é Está bem, knows Não vejo que você vai Onde você realmente vê . Me mande então vermelha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que você não se esqueceu Por que você não se esqueceu Por que você não se esqueceu Belleuceい my hope you haven't gone You've got gold